Tifano não muda ou na argélia, essa piranha quer caô Porradeiro na minha xerê Porradeiro na minha xerê Tá trampado sem amor Porradeiro na minha xerê Porradeiro na minha xerê Tá trampado sem amor Que te peca, 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 peca EFぉ depois sem amor I'm, 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 I'm Ford Pô, pô, porra, dentro da tâcheira Tá tampado sem amor Porra, porradeiro, não tá cheirando, tá tampado sem amor O comédia, tu tem peito de aço? Não, né? Então coloca o colete que os mais falados tá com o peito cheio Só pedrada, só aço, mandio, caralho, caralho Porra, porradeiro, não é? Porradeiro, não é? Porradeiro, não é? Porra, porradeiro, não tá cheirando, tá tampado sem amor Porra, porradeiro, não tá cheirando, tá tampado sem amor Pega, 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 pino Eu fodduo depois sem amor Aime, 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 Fodem Aime, Fodem Aime, 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 Fodem Aime, Fodem Pô, pô, porradeiro, nada cheiré Tá tampado sem amor Porra, poadeiro, não tá cheirando, tá tampado sem amor